Bú, bú, balançou, a brisa subiu pra mente E quatro menos Balançou Bú, bú, balançou E quatro Balançou Bú, bú, balançou, a brisa subiu pra mente E quatro menos Bú, bú, balançou, a brisa subiu pra mente E quatro menos Embrança com a garrafa, transparo igual Bú, bú, balançou, a brisa subiu pra mente E quatro menos Embrança com a garrafa, transparo igual E quatro menos Embrança com a garrafa, transparo igual Bú, bú, balançou, a brisa subiu pra mente Bum, bum, balançou A brisa subiu pra mente Que foi por menos